E agora chegou a hora do nosso palco Assumidíssimos e vocês, minhas amigas, sabem que eu dou espaço. O espaço é garantido para quem está no Face, na web e eu estou com um cara aqui do meu lado que está bombando nas mídias digitais. Mas ele é muito humilde, porque ele que fez o funk da Mulher Mangaba, da novela Sangue Bom, da Rede Globo. Cara, é o MC da Sapatado. Na verdade, ele é um MC Baby. Prazer, MC Baby. É um prazer todo meu. Fico feliz de estar aqui, de coração, oportunidade. É isso aí, vamos com tudo que é correria em busca do sucesso, né? Fala um pouquinho para mim, você fez Malhação, né? Você está agitando a galera. Fez o funk do Porco Olhem, né? Foi você o MC da Sapatado? Isso, isso. Canta um pouquinho para a gente ver como é. A música começa assim, ó. E aí, Forco Olhem, se liga na parada. Tá naquela hora de mandar a sapatada. Então, toma a sapatada. Aí ele jogava sapato. Aí ficou, né? Aí ficou, né? Aí jogava o vidro, aí ficou o sucesso danado. Isso é de Jacarepaguá, né? É, isso é isso. JPA Jacarepaguá, tá vendo? Sucesso lá. Dia da comunidade da Caixa d'Água, Jacarepaguá. Um abraço para todo mundo aí. E fortalecendo geral lá o bairro, que eu sei que você estava sendo requisitadíssimo lá. Um abraço da Deus. E a sua voz tem uma... parece um pouquinho com o do Belo. É, as pessoas falam, né? Canta aí um pouquinho. Uma moça que eu gosto de cantar, até mesmo no show de funk, mesmo o pessoal pede, eu sempre canto aquela. Quando o seu olhar cruzou o meu caminho, decidi não mais viver tão sozinho. Vim amor no seu olhar. Vim amor no seu olhar. E ele é teu amigo pessoal, assim. Graças a Deus, agora é amigo pessoal. Através do Tomzão, que era dos havaianos, ex da Sarina, agora está na igreja, me apresentou essa galera toda aí. Graças a Deus, a gente está sempre se falando. Que bom. Feliz, cara. Você tem espaço aqui no Assumidíssimas, viu? Obrigado, obrigado. Porque a gente prestigia a galera do funk, é a raiz, né? Isso aí. A nossa cultura aqui, não tem como, né? O funk é a cultura aqui do Rio de Janeiro, né? É, sempre tem um que fala que não é, mas a gente sempre está aí para dizer que funk é cultura, sim. É, sim. É uma maneira de expressão, de se expressar, é arte, fazendo bem feito, né? Passando uma mensagem positiva. A arte sempre em primeiro lugar, não é verdade? Isso, é verdade. A arte, a gente está aí em prol da arte. Claro que tem os maus elementos que cantam apologia e tal, Graças a Deus, esse não é o meu foco, entendeu? Eu estou aqui para falar sempre da beleza da mulher. É, é, tem que fazer isso que eu vou falar aqui para as minhas Assumidíssimas. Canta um pouquinho essa música da Mulher Mangaba. A música, eu vou cantar o refrão dela, que me fez até virar amigo pessoal da Ellen Roth também. Se fala sempre no Twitter, ela me liga. Lindíssimo, um beijo, Ellen. Espero você aqui. Isso aí, beijão. Tem até o clipe, está até hoje no site da novela Sangue Bom, é assim, ó. Ela é linda, toda sarada. Em São Paulo ela é top. Essa é a Mulher Mangaba poderosa. O monumento. A Brunete é sangue bom. É a top do momento. Beijo, Ellen. Ah, e bombona, estourou. Bom, 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 bom. Chamou a atenção lá da... E tá todo mundo acessando, pô, tá demais. Até hoje, a novela já acabou e ainda tá... Que bom. Eu, Assumidíssima, aqui, todo o meu grupo deseja super sucesso para você, viu? Obrigado. Eu sei que você vai lançar o teu CD e espero que você venha aqui. E tem uma surpresinha aí, que quando eu trouxer o CD, vai vir uma faixa especial da Assumidíssima. Jura? Você vai ver, você vai ver. Vou ganhar um funk? Vai ganhar. Ai, obrigada, vou ficar feliz, meu. Arrasa aí, hein? Somos mulheres guerreiras, forte. Vou esperar, então, hein? Eu sou um homem que eu gosto muito de ver, assim, de falar da bilheta feminina. Eu sou, tipo, eu sou igual o Belo. Belo, onde vai, toda entrevista que ele dá, ele fala que gosta de falar da bilheta feminina, falar do que sente do amor. Eu sou assim, né? Então, você é um romântico, tem espaço garantido aqui no Assumidíssimo. Sou daqueles que acordam a mulher com flores, chocolate, café da manhã. Eu sou desse tipo. Jura? Que bom, assim, que a gente tá pensando de homens assim, tá vendo? Maridão, acorda aí. Tem que dar flor, né? É, claro, pô. Pode deixar o caso da minha... Né, sempre? Tratar a gente bem, né? Sempre, sempre. A gente trata vocês com tanto carinho. Isso aí. Não é verdade? Claro, pô, claro. Tem que ser atribuído esse amor ali. Cara, mas fala um pouquinho do seu amor, assim, musical. De onde surgiu essa sua inspiração pro punk? Como que foi? Na verdade, nem eu sabia que eu tinha esse dom pra compor, pra cantar e tal. Eu tenho nove anos de carreira. Inclusive, agora, dia 9 de fevereiro, faço completo dez anos. Meu irmão me chamou pra fazer parte de um grupo, que na época eram os moleques de ouro. Eu era vocalista, tinha ele, dois irmãos meus e um amigo. Eram os quatro. Aí, o grupo, como tinha muita discussão, assim, que o grupo, eu acho que, não só no funk, mas qualquer grupo de pagode, samba, sempre tem um desentendimento. Então, isso era constante no grupo. Se errasse um passinho na hora do show, era motivo de discussão e tal, aí faltava ensaio. E eu falei assim, pô, eu sou vocalista, tô praticamente... E sempre quem corria atrás era eu, eles não faziam nada. E aí eu falei assim, pô, já que tô trabalhando pros quatro, vou trabalhar pra mim sozinho, graças a Deus. Depois que eu saí do grupo, comecei a frequentar emissões de televisão, fui em rádios famosos ali e tal, viajando no Brasil todo. E você que compõe, né? Isso, todas as músicas eu tenho, inclusive, música que artistas famosos aí tem, eu que compus. Qual? Fala um pouco. No Suave, os Havaianos. Canta aí. Fiz a parceria com os Havaianos. O refrão é mole, muita gente já ouviu, é, no Suave, no Suave, no Suave, no Suave. É só assim o refrão. É só assim o refrão. É, mas a galera conhece, no Suave. Galera do funk, a rara. Você é da antiga? Eu sou, tipo assim, eu tenho nove anos como MC, mas eu sempre curti funk, desde os meus 14 anos que eu curto funk escondido, deixava a roupa escondida. Seus inspiradores aí. É, vamos, vamos, vamos conversar. Naldo. Naldo. Na época de Naldo e Lula, já curtia bastante os Havaianos, que eu gosto, são meus amigos pessoais também, eu acho que eles, o talento deles não tem fim, entendeu? Por isso que eu sirvo, e sirvo, me espelho neles, entendeu? É, tem que ter um, uma turma aí, fortalecendo por trás. E assim como eu me espelhei neles, com certeza tem, até na minha área mesmo, onde eu moro no recreio, já tem garotinho de 17, garoto de 13, 14 anos, falando, pô, quero ser MC, igual MC Baby e tal, mulher, ele manda bem e tal. Então, e vai, bora, vamos cantando, vamos cantando da Mangaba agora. Tô poderosa o monumento, a brunete é sangue bom, é a top do momento.